E aí meus amigos Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar analisando a nossa prova de financeiro para procurador no TCE de Rondônia, tá? Essa prova não tem questões absurdamente difíceis, até algumas, mas no geral não foi, mas foram questões bem feitas, bem abrangentes do conteúdo, a gente aprende muito estudando, por isso eu trouxe essa prova aqui pra gente, perfeito? Vamos ver mais duas questões agora, primeiro, sem comentários, pra se você quiser pausar o vídeo, fazer a questão por conta própria, depois nós já vamos para os comentários. Questão 79, falando de despesas públicas, aqui, todas as alternativas, e a questão 80, falando de receita pública, dois temas muito importantes do direito financeiro, isso aí, vamos agora comentar cada alternativa aqui, beleza? Vamos lá, olha só. Questão 79. A respeito de despesa pública, assinale a opção correta. Ótimo. Alternativa A. Despesas destinadas à construção de viadutos deverão ser classificadas como despesas correntes de custeio. Erradíssimo, tá? A classificação mais importante acerca de despesas públicas é a classificação legal, que está prevista lá na Lei 4.320, que diferencia as despesas em duas espécies, despesas de custeio e despesas de capital. Este é um caso de despesa de capital. Na verdade, diferencia em despesas correntes, e aí despesa de custeio é uma das espécies de despesa corrente, perfeito? Mas, de toda forma, não é o gabarito aqui, porque quando a gente vai construir alguma coisa, é uma despesa de capital, está com dificuldade, cara, para entender isso, tenta entender uma coisa só, memorizar, e isso vai te ajudar muito. Sempre que uma despesa pública deixar como contrapartida um patrimônio para o poder público, será uma despesa de capital, tá? Pagou o salário do procurador, passou o mês, ficou algum patrimônio para o poder público? Nenhum, tá? Você não pode falar que as peças que o procurador fez são patrimônio. Não são, tá? Beleza. Construiu uma escola, pagou a construtora, ficou algum patrimônio para o poder público? Ficou. O quê? A instituição física lá. A escola, o prédio físico. Portanto, construir a escola é despesa de capital. Pagar o salário do procurador é despesa corrente. Nesse caso aqui, obviamente, construir viaduto é uma despesa de capital. B. O empenho é a última etapa do ciclo de realização da despesa pública. Não. O empenho é a nossa segunda etapa ou primeira etapa. Daqui a pouco eu vou falar disso, porque existe uma divergência doutrinária, tá? Mas de toda forma, para nenhuma doutrina, nenhuma, nenhum livro no Brasil, você vai encontrar isso falando que o empenho é a última etapa. Não é. C. Despesas destinadas ao aumento do capital em empresa pública comercial ou financeira deverão ser classificadas como despesas correntes da categoria investimentos. É essa alternativa que poderia até confundir, porque essa questão do aumento de capital de empresa pública confunde mesmo porque nós temos duas espécies diferentes. Se é ali uma empresa pública que presta serviço público ou se é uma que atua na atividade econômica. De toda forma, em nenhum caso, existe essa classificação aqui, sabe? Despesa corrente na categoria investimento? Não. Investimento é uma subespécie de despesa de capital. Nunca despesa corrente, tá? Erradíssima a alternativa C. Por enquanto, três alternativas até fáceis de se eliminar aqui, viu? Essa questão não estava das mais difíceis, não. Embora seja um concurso com salário de R$ 35 mil, uma carreira excelente, essa questão está tranquila até agora. Alternativa D. A liquidação consiste na fase do ciclo da despesa que corresponde ao efetivo desembolso dos recursos em contraprestação à obra ou ao serviço contratado. Aqui, se você não estudou direito financeiro de verdade, é perigoso você marcar essa alternativa D. Por quê? Porque na linguagem comum, a gente costuma falar que liquidar uma dívida é pagar uma dívida, tá? Mas para o direito financeiro não é. Para o direito financeiro, a fase da liquidação é a fase em que a gente transforma aquela despesa em um débito líquido. Líquido em que sentido? A gente tem certeza de para quem vai pagar, o que vai pagar e quanto vai pagar, tá? A liquidação é o momento em que o poder público, ele apura se de fato ele deve aquilo, quanto ele deve, por que ele deve e para quem ele deve pagar, tá? Só depois da liquidação é que vem a quarta e última fase que é o pagamento. E a alternativa E, a legislação admite tanto o empenho por estimativa, quanto o empenho global de despesas contratuais sujeitas a parcelamento. Verdade, exatamente isso mesmo aqui, tá? Olha só, nós temos três tipos de empenho. Veremos isso, eu deixei para dar um destaque aqui nesse nosso vídeo ainda. O gabarito é a alternativa E, tá? Eu coloquei D aqui porque eu digitei errado, viu? Mas é a alternativa E, o nosso gabarito. Olha só, aqui a nossa classificação das despesas conforme a lei 4.320. Despesas correntes são aquelas do dia a dia da administração. Elas se subdividem em despesas de custeio e transferências correntes. Despesas de custeio são aquelas em que o poder público, ele vai pagar algo, mas ele vai ter um serviço ou um produto em contrapartida. Por exemplo, tá pagando o salário do procurador do município. Quando paga o salário do procurador do município, esse procurador do município vai lá trabalhar um mês para o município, fazendo peças, pareceres, consultoria para a administração pública, enfim, fazendo todo o trabalho de um procurador. É uma despesa de custeio, por quê? O poder público tá pagando e tá tendo como contrapartida um trabalho prestado. Já o provento de aposentadoria desse mesmo procurador do município aposentado é uma transferência corrente. Por quê? Porque é um dinheiro público que tá sendo gasto e não tem contrapartida. O poder público paga simplesmente porque é uma obrigação dele pagar, mas ele não tá recebendo nada de volta. É o caso de todos os proventos de aposentadoria, de todas as pensões, tá? Então, a despesa de capital, despesas de capitais, vamos deixar no plural, são aquelas em que o poder público, como eu falei agora há pouco, ele fica para si com um patrimônio, tá? Então, olha só, nós temos o investimento, que é quando o poder público, ele investe, né? Ele faz, ele tem uma despesa e ele passa a ter uma nova utilidade pública. Por exemplo, tinha um terreno vazio, construiu um hospital. Passamos a ter uma nova utilidade pública. Qual é? Um prédio de hospital construído. A inversão financeira, o poder público também tem um patrimônio residual, um patrimônio que sobra, só que esse patrimônio, ele não é novo, tá? Olha só um bom exemplo aqui. A Procuradoria do Estado do Mato Grosso, ela atua, isso é verdade mesmo, tá? É um exemplo prático real. Ela atua em um prédio alugado, tá? Beleza. Se, em determinado momento, o Procurador-Geral do Estado chegar para o governador e falar, ó, aquele prédio é muito bom, vamos comprar aquele prédio. Eles entram em contato com o dono do prédio, um particular, e compram aquele imóvel. Nesse caso, será uma despesa de capital? Será, por quê? Porque o Estado do Mato Grosso vai gastar, sei lá, 10 milhões comprando o prédio, e no fim das contas, vai ter um prédio no seu patrimônio. Só que não é um investimento, é uma inversão financeira. Por quê? Porque a PGE já está usando aquele prédio. Então, nós não teremos uma nova utilidade pública. Do ponto de vista do cidadão, não vai mudar nada. Tinha um prédio que era da PGE, e do ponto de vista do cidadão, vai continuar sendo o prédio da PGE, tá? Isso é uma inversão financeira. A transferência de capital, é a nossa terceira hipótese, é quando nós temos aquelas transferências mesmo, sabe? De um ente federativo para outro. Tem bastante aprofundamento aqui, para a gente estudar nesses assuntos, mas não será nesse vídeo, tá? Eu acho que despesas públicas como um todo, é um assunto que merece uma série de vídeos aqui no canal. Tem muita coisa para a gente trabalhar. Acho que eu vou fazer essa série de vídeos, mas não hoje. Isso aí vai ficar para o nosso futuro, aqui nesse mesmo canal. Perfeito? Outro assunto que foi trabalhado nessa mesma questão, foram as fases da despesa pública, tá? E aqui eu só quero realçar sua atenção para um detalhe. A doutrina é divergente. A maior parte da doutrina fala que são três fases das despesas públicas. Empenho, liquidação e pagamento. Parte da doutrina, principalmente aquela que tem um olhar mais constitucional para a matéria, vai falar que na verdade são quatro fases, tá? Além dessas três, nós temos uma primeira fase, que seria a fixação orçamentária, tá? Lá na lei orçamentária anual. De toda forma, sejam três, sejam quatro fases, todo mundo concorda que o empenho nunca será a última fase. A última fase é sempre o pagamento, tá? Por isso que estava errada aquela alternativa, ok? Vamos lá? Ainda falando de empenho, para resolver uma outra alternativa aqui, ó, vale lembrar que são três espécies de empenho que nós temos previstos na legislação. O empenho ordinário é aquele em que o poder público, ele sabe o montante exato que vai pagar. Só dando um passinho atrás aqui, tá? Empenho é o ato do poder público de reservar um crédito orçamentário para cobrir determinada despesa. Exemplo prático para você. Foi colocado lá na lei orçamentária, 10 milhões de reais para construir o viaduto, ótimo. Foi lá a empresa que faz a terraplanagem e fez a terraplanagem ali do viaduto, sabe? E aí, quando ela fez essa terraplanagem, foi uma terraplanagem ali que custa 500 mil reais. O que o poder público vai fazer? Ele vai destacar desses 10 milhões do orçamento, 500 mil para pagar essa empresa da terraplanagem. Esse destaque do orçamento é o empenho, tá? E aí, por isso que nós temos vários tipos de empenho. O empenho ordinário é quando o montante é conhecido e o pagamento ocorre de uma única vez. Por exemplo, imagine que o poder público, ele contratou a compra de 10 veículos. E aí, quando ele empenha esse valor, ele já sabe qual é o valor dos 10 veículos e vai pagar de uma vez à vista. Ele já faz o empenho ordinário. O empenho por estimativa é quando o poder público, ele não consegue prever o montante exato, tá? Então, ele faz uma estimativa de quanto vai gastar, ok? Já o empenho global é parecido com o por estimativa, mas ele tem uma diferença importante. Nesse daqui, o montante é previamente conhecido, porém, o pagamento é realizado em diversas parcelas. Imagine esse mesmo exemplo da compra dos 10 veículos. Só que lá no contrato, o poder público colocou que ia receber um veículo por mês e a cada recebimento ia fazer um pagamento. Nesse caso, o que o poder público pode fazer? Ele empenha o valor global, por isso o nome é empenho global, dos 10 veículos, mas vai liquidando e pagando um de cada vez, tá? Então, veja, aqui no empenho global, a gente sabe quanto deve ser pago. No empenho por estimativa, não sabe quanto deve ser pago. exemplo prático de empenho por estimativa, conta de energia dos órgãos públicos, tá? Quanto que a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro vai gastar em energia no mês de abril de 2020? Cara, ninguém sabe. Tem-se uma ideia. Eles calculam os meses anteriores e falam, ó, na média a gente gasta 20 mil reais por mês de energia. Então, coloca aqui um empenho por estimativa de 20 mil, mas ninguém tem certeza. Só na hora que vier a conta que terão certeza. Beleza? Essas são nossas espécies de empenho e realmente, quando nós temos um pagamento futuro, como estava lá na alternativa E, pode ser aqui empenho por estimativa ou empenho global. Ok? E vamos aqui, nossa segunda questão de hoje, questão 80, falando de receita pública. Acerca da receita pública, assinale a opção correta. Alternativa A. Segundo a Lei 4.320, serão objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Perfeito. Exatamente isso. É redação da Lei 4.320. No finalzinho dessa aula aqui, nós vamos ver os dois artigos da Lei 4.320 que praticamente matam por completo esse assunto lançamento para fins de direito financeiro, tá? Lembrando que o lançamento lá no direito tributário é mais complexo mesmo, tá lá no CTN. Aqui no financeiro tem uma normatização muito mais simples, tá? Que você mata praticamente todas as questões com só esses dois artigos. Nós chegaremos lá. Alternativa B. No lançamento da receita, devem ser verificadas a procedência do crédito fiscal e a pessoa devedora e deve ser realizada a compensação dos créditos contra a Fazenda Pública. É falso, tá? Esses elementos aqui não são realizados no momento do lançamento da receita. C. O princípio da unidade de caixa ou tesouraria admite a fragmentação da receita para a criação de caixas especiais. Olha só. Aqui, embora não seja o objeto específico dessa questão, mais uma vez cobrou princípios, né? E esse princípio da unidade de caixa ou tesouraria de verdade existe, é importante, tá? Só que ele faz justamente o contrário. O que esse princípio faz é vedar a fragmentação da receita para a criação de caixas especiais. Com exceção dos fundos especiais que são determinados diretamente na Constituição ou pelo menos com autorização legal. Mas eles são exceção. A regra é o quê? É o que se chama na prática de conta única do Estado ou fonte 100. Para quem trabalha dentro da administração conhece essa expressão fonte 100, tá? Então, é nessa conta única para onde vão todos os recursos públicos, tá? Com exceção dos fundos especiais autorizados por lei. Não é a regra. Como fez parecer essa alternativa, sei que está errada. Alternativa D. Os servidores da fazenda pública têm direito à percentagem pela arrecadação de receita federal destinada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Não tem, tá? Os servidores da fazenda não têm direito ao percentual sobre a arrecadação, não. É. As fases da receita em ordem cronológica são as seguintes. Previsão, arrecadação, recolhimento e lançamento. Erradíssimo, tá? O lançamento é a nossa segunda fase da receita. É previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento à ordem correta, à ordem cronológica, como foi escrito aqui. Nosso gabarito é alternativa A. Vamos ver agora alguns assuntinhos para elucidar a matéria e a gente fechar mais essa aula aqui no canal. Olha as fases da receita aqui para a gente. Previsão orçamentária, lançamento, arrecadação e recolhimento. Só para você não ficar no vácuo, tá? Arrecadação e recolhimento parece a mesma coisa, mas para fins de direito financeiro é diferente. A arrecadação é quando o contribuinte vai e paga aquele débito que ele tem para com uma fazenda, tá? Já o recolhimento é quando esse dinheiro efetivamente chega nos cofres públicos. Hoje em dia não tem... Como quase tudo é feito pelo sistema bancário, o sistema bancário é quase todo informatizado, aliás, quase todo não, ele é todo informatizado, não há mais muita relevância prática nessa diferença entre arrecadação e recolhimento, tá? Mas você tem que pensar que na década de 60, quando a 4.320 foi feita, não era assim. O sistema bancário era todo analógico. Então, às vezes, você pagava lá, por exemplo, o seu tributo e demorava uma semana, duas semanas para, de fato, chegar no cofre público lá em Brasília, tá? Então, assim, por causa disso, tem essa diferença de fases aqui. A arrecadação é quando o contribuinte, de fato, paga e o recolhimento é quando o valor, de fato, chega no cofre público. E olha só, artigo 52 da lei 4.320. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas, lembrando que esse lançamento aqui, direito financeiro, não é só de tributo, como é lá no direito tributário, tá? Por exemplo, a administração pública foi lá e alugou um imóvel para um particular. Todo mês, quando o particular for pagar esse aluguel, teremos um lançamento, tá? E aí, olha só, para deixar bem claro, é de impostos ou quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, verdade, imposto, vencimento determinado na lei, regulamento, pode ser o caso, ou contrato. Tem imposto regulamentado em contrato? Não tem, tá? Quem que está aqui em contrato? O aluguel, que eu dei o exemplo agora há pouco, uma compra e venda, enfim, contratos que a administração pública fecha, sejam contratos administrativos ou sejam aquilo que a gente estuda lá em direito administrativo, que nós chamamos de contratos da administração, que podem ser contratos de direito privado, que a administração é uma das partes, o exemplo é o aluguel, ok? Mais um artigo importante aqui, o 53. O lançamento da receita é ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Importante para você eliminar aquela alternativa, veja que a compensação não está prevista aqui para a fase do lançamento, tá? Lembra que tinha uma alternativa, sim, na questão que nós eliminamos. E lembrando que esse conceito serve apenas para o direito financeiro. não aplique no direito tributário, porque no direito tributário nós ficamos com a conceituação de lançamento e aquela divisão em três tipos de lançamento lá do CTN, perfeito? Com isso, fechamos mais esse bloco e vamos continuar analisando essa prova. É isso aí e vamos juntos. Música 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 Música